CAPÍTULO 178 REVOLTA A sobrinha Nínger é realmente muito bonita e elegante. Pergunto-me, qual é o seu cultivo atual? Perguntou Nihai. Ele já tinha ouvido falar que Xiao Nínger bateu em Shenfei, essa era a razão pela qual ele perguntou. Os patriarcas de várias famílias ainda estão presentes. Embora eles estavam trocando cumprimentos com Nínger e o resto, eles também estavam ouvindo Nihai conversar com Xiao Yunfeng. Xiao Xiao Yunfeng deu Nínger um olhar benevolente, levemente sorriu e disse, Minha filha é atualmente de duas estrelas, posto de ouro, provavelmente atingindo três estrelas de classificação ouro em breve. Ao ouvir as palavras de Xiao Yunfeng, os vários patriarcas estavam todos chocados em seus corações. Apesar de terem ouvido os rumores, de repente, ouvi-lo agora tornava eles extremamente chocados. Ela já tem cultivado a dois estrelas classificação ouro em uma idade tão jovem. Ela está classificada, pelo menos entre os três primeiros entre a geração mais jovem. As sobrancelhas de Nihai se contrairão. Esta Xiao Yunfeng tem potencial, tornando-se a esposa de Nihili também seria muito bom. Se ele não pudesse se casar com a filha do senhor da cidade, se casar com Xiao Yunfeng também não é ruim. Além disso, Xiao Yunfeng tem traços delicados, não há nada para ser exigente em termos de aparência. Nihai ainda estava pensando em como conseguir uma esposa para Nihili. Ele riu e disse, Nihili sempre causando problemas. Desde sobrinha Ningfeng é sua amiga, não olhar para ele. Se você tiver tempo, você pode visitar o Minha Família Marcas Celestiais mais vezes. Nihai, naturalmente, não vai saltar com a arma em punho, afinal, Nihili não fez a sua decisão. Como poderia Xiao Ningguer não entender o significado nas palavras de Nihai? Suas bochechas estavam ligeiramente queimando, mas ela ainda respondeu, graças tio, eu vou definitivamente visitar. Xiao Yunfeng, Nihai e os vários patriarcas começaram a conversar. Embora a família Marcas Celestiais é apenas uma família aristocrática, ninguém se atreve a considerar mais ela como uma família aristocrática. Nos assentos superiores. Este olhou para Nihili e sorrindo disse, Nihili, eu gostaria que você fosse o anfitrião neste banquete, o que você acha? Devido ao fato de que o ataque da horda de bestas demoníacas terminou, o prestígio de Nihili chegou ao auge nos olhos de todos os patriarcas. Sumando-se à reavaliação dos patriarcas agora, eles fizeram uma nova avaliação da posição de Nihili. Nihili olhou para Echil. Ele provavelmente tem alguma intenção de fazer isso, ele acenou com a cabeça e disse, não tem mal em me deixar ser o anfitrião. Echil levemente sorriu. Diante de tal enorme ocasião, com cerca de 5 a 6 milhares de especialistas das várias famílias presentes, Nihili, na verdade, não tinha o menor medo do palco. Mas se pensar nisso de novo, não é surpreendente. Nihili não pode ser visto como um jovem comum. O local foi movimentado com um ruído, especialistas de várias famílias foram cumprimentando uns aos outros. No entanto, Nihili, Echil e Echil não mostram qualquer intenção de começar o banquete. Eles estavam esperando pacientemente os especialistas terminarem as suas saudações. Afinal, quanto mais tempo eles arrastarem o banquete, mais tempo Yizong terá para a sua missão. A equipe de Yizong também foi arranjada. Em meia hora, ele vai levar os especialistas da família Vento Nevado e partir. Muito provavelmente, a partir do momento em que a família sagrada entrou Mansão do Senhor da Cidade, Yizong começou também. É só que, eles não têm ideia de como está a situação. No local da família sagrada além das pessoas da família sagrada beberem vinho sozinhas, eles pareciam um pouco sóis dentro da sala. Desde que a família sagrada está sendo oprimida pela família Vento Nevado, os patriarcas das várias famílias estavam todos assistindo do lado de fora. Como eles poderiam ir para cima e falar com Shen Hong? Se eles forem ir e iniciar uma conversa com Shen Hong, não significa que eles estão trabalhando contra a família Vento Nevado. Além disso, a família sagrada tem sido um agressor excessivo no passado. Já é muito educado das várias famílias para não jogar pedras neles, então como eles poderiam ir e causar uma má sorte neste momento? No entanto, havia uma pessoa que não se preocupa com isso, e que é o Yen Xiong da família Oyan. O Yen Xiong carregava um copo de vinho e riu, irmão Shen tem sido um longo tempo desde que bebemos juntos. Vamos fazer uso deste momento com o grande irmão Yen Xiong sendo o anfitrião. Vamos, aplausos. Irmão Yen está sendo muito educado. Shen Hong estava sorrindo na superfície, mas não dentro de seu coração, como ele engarrafada a taça de vinho. Que boa capacidade para o vinho, como sobre nós temos um outro. Homens, incham o copo do irmão Shen. O Yen Xiong riu. Com a família de vento nevado a oprimir a família sagrada, os patriarcas das várias famílias estavam com medo deles, temendo serem mal interpretados pela família vento nevado, em pensar que eles têm alguma relação com a família sagrada. Apenas o Yen Xiong não se preocupou com isso. Quem não sabe que a família O Yen é uma das mãos direitas da família vento nevado, tendo absoluta lealdade para com eles. A família vento nevado nunca suspeitaria da família O Yen ter qualquer relação com a família sagrada. Lidar com o brinde de O Yen Xiong, a cena barulhenta causada por ele fez Shen Hong se sentir realmente nervoso. Shen Hong, de repente sentiu que algo estava errado com esse banquete, mas ele não podia dizer onde ele estava sendo errado. Um ponto de interrogação enorme subiu no coração de Shen Hong. Yen Xiong está morto? Se Yen Xiong está morto, então esse banquete seria usado para eleger um novo patriarca. A família vento nevado provavelmente não seria capaz de encontrar um candidato adequado num tão curto espaço de tempo. Se Yen Xiong não morreu, então esse banquete pode ser usado para lidar com a família sagrada. Com os especialistas da família sagrada aqui se a família do vento nevado for realmente ir para lidar com a família sagrada, Yen Xiong vai certamente aparecer. Ponto desde Yen Xiong não apareceu, ele deve ter acontecido o que Yen Xiong disse, ele foi envenenado pelo erva da língua dracônica e já morreu. No entanto, por que o Yen Xiong não mostra qualquer tristeza em seu rosto? Por direito, o Yen Xiong deveria ter sido notificado das notícias sobre a morte de Yen Xiong. Vou dar uma olhada para ver o que vocês estão planejando. Xiong interiormente pensou consigo mesmo. Ele friamente bufou e fez uma expressão severa enquanto ele continuava a engarrafar o vinho. O céu escureceu gradualmente, a escuridão que envolvia toda a terra. Outras áreas de Cidade da Glória se acalmaram, no entanto, a mansão do Senhor da Cidade ainda estava iluminada. Agora, na mansão do Senhor da Cidade, além do salão principal, todas as outras áreas estão sendo fortemente vigiadas. Todos os guardas estão totalmente armados, com a intenção gélida prestes a arrebentar da armadura em seus corpos. Havia bestas, lanças e grandes escudos nas paredes da mansão do Senhor da Cidade, vazando uma intenção de matar gélida. No portão da mansão do Senhor da Cidade, um homem vestindo uma túnica cinza apressadamente entrou correndo. Seu rosto tinha uma expressão de ansiedade sobre ele quando ele estava sendo bloqueado pelos guardas. Eu quero falar com alguém ali dentro. Esta é a mansão do Senhor da Cidade, as pessoas sem status não são autorizados a entrar. Um guarda friamente latiu, sua expressão era solene. Eu quero falar com o meu patriarca. Disse o homem. De que família você é? O homem revirou os olhos e ansiosamente disse, família Oian. O grupo de guardas se entreolharam, trocaram olhares entre si e um dos guardas disse, siga-nos, nós vamos trazê-lo para ver o seu patriarca. Obrigado, este é um pequeno sinal de apreço. Disse o homem, adulando-os quando ele passou algumas moedas de espírito demoníaco para os dois. Os dois guardas aceitaram as moedas sem pestanejar e calmamente disseram, siga-nos. Sim, sim, sim. O homem riu, seguindo atrás dos dois guardas. Os dois guardas levaram o homem de túnica cinzenta para a frente, desviando-o por um longo corredor e em um pequeno quintal preto. Para onde você está me levando? Ponto isso não parece ser o caminho para o salão principal do banquete. No momento em que o homem terminou de falar, um dos guardas cobriu sua boca e o outro guarda o esfaqueou com sua espada no estômago do homem. O homem lutou, tentando emitir um som, mas seus olhos gradualmente se escureceram e ele logo parou de respirar. HMPH, rebeldes da Família Sagrada merecem morrer. Você acha que a pretensão de ser um membro da Família Oiyan não seria capaz de reconhecê-lo? Ridículo. A aparência de todos os membros da Família Sagrada foram claramente memorizados por nós. Os dois guardas procuraram no cadáver do homem, mas não conseguiu encontrar nada. Esse cara provavelmente só trouxe notícias. Anteriormente, o senhor da cidade lhes deu a ordem para não deixar ninguém na mansão do senhor da cidade, entrar ou sair. Se qualquer um dos membros da Família Sagrada forem encontrados entrando ou saindo, matem sem hesitação. A noite estava tão escura como tinta, a névoa escura durante a noite parece levar uma intenção assassina densa. O salão principal da mansão do senhor da cidade ainda estava movimentada com tanto barulho, todos os tipos de vozes estavam indo para cima e para baixo em todos os lugares. Após Oiyan Xiong e Xinhong beberem dezenas de copos juntos, Oiyan Xiong de repente riu. Em seu riso, com o poder penetrante de sua força de alma, de repente ele deixou cair o copo no chão. O copo instantaneamente quebrou, em fragmentos. Este ruído súbito causou aos especialista originalmente silenciosos da Família Sagrada, ficaram chocados. Todos eles se levantaram e pegaram suas armas de seus anéis interespaciais. Naquele instante, flashes de luz refletiam de suas espadas, a atmosfera de repente se tornou nervosa. Antes de vir para cá, Xinhong disse-lhes para serem extremamente cuidadoso depois de entrar na mansão do senhor da cidade, a Família Vento Nevado pode tomar medidas contra eles. Portanto, seus estados mentais têm sido sempre tensos. Uma vez que eles foram pegos de surpresa pela ação de Oiyan Xiong, que inicialmente pensou que Oiyan Xiong estava dando sinais para a Família Vento Nevado. Eles pensaram que era o sinal para agir. Pessoas de várias famílias tiveram seus olhares sobre as pessoas da Família Sagrada. Cada um deles ficaram chocados, sem saber o que aconteceu. Porque as pessoas da Família Sagrada, de repente tiraram suas armas. Um sorriso congelou no rosto dos peritos de várias famílias. A atmosfera no salão principal, de repente tornou-se tensa. Oiyan Xiong estava totalmente inconsciente e riu, Boa capacidade de vinho que você tem aí, Irmão Xiong. Admiri, admire. Oiyan Xiong parecia que ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Seus olhos varreram os especialistas da Família Sagrada e disse, Enquanto olhando fixamente, Oh! Irmão Xiong, qual é o significado de sua Família Sagrada? Por que você está tirando suas armas? Oiyan Xiong está traindo-os? Xinhong se sentiu furioso. Seu olhar friamente olhou para os especialistas da Família Sagrada e bufou, O que vocês estão fazendo? Por que você trouxe para fora suas armas? Esta é a mansão do Senhor da Cidade, o banquete do Senhor da Cidade, Por que vocês estão causando uma algazarra? Esses especialistas armazenaram as armas e se sentaram. Oiyan Xiong riu e disse, Eu estava assustado com os irmãos da Família Sagrada. Por que sacar as armas em um banquete? Aqueles que não sabem a razão podem pensar que a Família Sagrada é revoltante. No entanto, como pode a Família Sagrada se revoltar? Isto é simplesmente a maior piada do mundo. Quais os benefícios que a Família Sagrada teria se ficar revoltante? A Família Sagrada é um banquete do mundo.